Pergunto-lhe uma questão mais incisiva sobre o Seferovic, disse que o jogador precisava de apoio depois daquele momento no jogo com o Barcelona, pergunto-lhe se falou diretamente com o jogador e noutra questão, por outro lado, sobre o Brian Ruiz e no falhanço que teve enquanto Jorge Jesus era treinador no Sporting, se não acha esse lance, que decorreu também num derby, pior do que este que aconteceu com o Seferovic? Obrigado. Bom, repare, vocês gostam de empolar, quando eu digo vocês, não estou a falar pessoalmente de jornalismo, mas a comunicação é normal, empolar, aquelas são momentos, já vos disse, naquele momento, eu e os meus jogadores dentro do campo, se vocês forem ver a imagem, há três jogadores que fazem exatamente o que eu fiz, caindo de joelhos, mas isso é normal, ainda a gente jogou na terça, na quarta-feira, vi dois colegas meus a fazer isso, vi o Simeon, aos 90 minutos, caiu de joelhos porque o Cunha falhou também a bola, o possível golo, e ontem o treinador da equipa que jogou com o Braga. São situações que os treinadores e os jogadores naquele momento têm, mas não se passa mais nada que isso, e que o Seferovic, respondendo concretamente à sua pergunta, não é uma situação, não é uma situação normal de falhar uma bola que a gente diz já cantada de golo, ele sabe isso tão bem como eu, os jogadores ao longo dos anos da vida desportiva deles têm falhantes uns mais e outros menos, mas faz parte da vida dele e da minha vida como treinador, e portanto, isto não é nada que nós não estejamos, não é que estejamos preparados, não é, porque se não estamos preparados para falharmos gols, estamos preparados para marcar golos, é por isso que a gente treina, mas faz parte da nossa vida. E o Seferovic sabe o que é que a equipa falou, os colegas falaram com ele, o que é que o treinador falou, nunca falei individualmente com o Sefer, zero, sempre com a equipa, e disse para ele, eu confio exatamente desde o primeiro dia que estou a trabalhar contigo, igual, e amanhã a frente de todos já disse, e vai jogar, ele é o único que tem a certeza que amanhã vai jogar, enquanto ao Brian Luiz, é diferente, este é aos 93 minutos, a outra não é, e são situações completamente diferentes, acho que não são comparáveis, ainda tinhas nove jogos, nos quais o Sporting venceu todos, para terminar, e aqui não, aqui tens mais uma hipótese, tens ainda mais um jogo, que é o Dinamo de Kiev, para te poder dar essa, não te dá garantia nenhuma, porque estás dependente, se fizesse o gol, tinhas mais um jogo, praticamente estava dependente de ti, e que podias estar garantido para passar as 18hais, final das Champions, volto a dizer, com o Barcelona, volto a dizer, e não fiz essa análise, se houve nestes últimos 10 anos jogos para a Champions, dois jogos, se alguma equipa ganhou duas vezes a Barcelona, ele ia ficar a ganhar, se marcasse ganhava, se não ganhou, mesmo assim ganhou um e empatou outro, nem perdeu, isto é que tem que ser valorizado, isto é que tem que ser valorizado, não é, não é a perdida do CF, a perdida do CF faz parte do jogo, é normal, isto é que tem que se valorizar, é aquilo que o Benfica fez nos dois jogos contra o Barcelona.